Olá meus queridos, vou colocar aqui agora um pepino japonês aqui pra minha filhinha Vou dar uma olhadinha só, será que ela gosta de pepino? Vou colocar aqui ó, tirar esse aqui Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui Coloquei ali Vamos ver quantos segundos vai demorar pra comer Será que ela gosta de pepino? Tá olhando o celular, vamos ver Pelo que eu conheço a minha filhinha, ela vai durar 30 segundos É, não durou nem 10 segundos Essa com o pepino O pepino faz muito bem pra desistir do passarinho Ó lá, eita só É nóis meus queridos Essa filhinha aqui vale ouro Olha lá como ela com pepino Eu acho que é um dos alimentos que ela mais gosta É só colocar e batata Ali ó Olha lá Esse pepino ali não dá nem pra hoje Pra vocês ter noção Vocês vão falar assim Mas é um machinho Não, não é um machinho não Porque tem uma mancha braga embaixo do pescocinho não É uma firma de 4 anos Ela é uma firma Ela é firma desse aqui ó Desse garotão aqui ó Não é bonitão Olha lá Olha lá Que cômica Essa gosta de pepino E aí você também tem uma filhinha assim que eu gosto de pepino igual essa aí Deixa nos comentários aí Deixa nos comentários aí Essa aqui como bastante Eu só adoro Toma aí rapaziada Toma aí esse videozinho aí Até o próximo Toma aí